Bem perto, as duas nadadoras australianas que viriam também ficar no pódio e, naturalmente, aquela que viria a ser a grande vencedora desta terceira etapa do circuito da FINA, a nadadora sueca Eva Berglund. Numa altura em que vamos já nadando muito rapidamente para o fecho dos 10 km desta etapa de Setúbal. Sim, neste momento as nadadoras entravam já para a última volta e é de referir que, por esta altura, já há muito que a principal favorita, Angela Maurer, tinha abandonado a prova, à semelhança do que aconteceu na primeira edição da Taça do Mundo de Setúbal. De facto, neste momento, na prova feminina, as coisas estavam muito mais em aberto e veja-se como há várias nadadoras a tentarem lutar pelo primeiro lugar na prova feminina. Numa altura em que podemos fazer também já um balanço geral da organização desta terceira etapa da Taça do Mundo de Águas Abertas, uma etapa de Setúbal que está para ficar no circuito internacional. É verdade, a FINA já garantiu que Setúbal e a Federação Portuguesa de Natação teriam a oportunidade de organizar mais duas destas etapas. À partida, naturalmente, o interesse da Federação Portuguesa de Natação é que esta prova seja incluída um pouco mais tarde no calendário da FINA, principalmente ali nos finais de junho, é essa a nossa ideia. Vamos ver se conseguimos que tal se venha a suceder, mas, de facto, está garantido mais dois anos em Setúbal para esta fantástica prova de Águas Abertas, que é uma ótima oportunidade de ver alguns dos melhores nadadores desta disciplina e, ao mesmo tempo, proporcionar a um número alargado de nadadores portugueses uma competição internacional ao mais alto nível. Não deixa de ser interessante analisar também a profundidade por que passam os nadadores, que têm picos muito, muito acentuados. Sim, naturalmente que isso depois terá a ver com a topologia do terreno, mas há ali zonas que serão seguramente bem profundas. E também há as tais mudanças de temperatura, porque há partes mais quentes, partes mais frias, mas, de facto, são todas as agradáveis surpresas da natação de Águas Abertas. E temos, neste momento, o fecho da prova do egípcio Mohamed El Zanat, ele que conclui em 2 horas 25 a 28. El Zanat, que o ano passado aqui em Setúbal e depois da prova de Setúbal consolidou o segundo posto no Circuito Mundial da Fina, aqui acaba por alcançar o triunfo tão merecido, depois de ter, ao longo de quase 10 km, liderado a prova masculina. Dois minutos depois, o Brandon Campbell, da Austrália, em 2.27.17. Sim, o nadador australiano foi, sem dúvida, aquele que conseguiu dar mais réplica ao nadador egípcio, mas, na parte final, acabou por não ter, faça expressão, andamento para o nadador egípcio, que foi realmente mais forte. E aqui temos, neste momento, a chegada disputada ao sprint por parte de Arsene Lavrentiev e também de Josh Santa Catarina, o tal que eu disse, que foi campeão do mundo em 2006, em Nápoles, e a Arsene Lavrentiev a perder por escassos segundos para o nadador australiano. O Lavrentiev, da Ucrânia, atleta do Sport Algezi da Fundo, foi quarto classificado em 2 horas 31. Só para homens. É só para homens, diz ele. É verdade, é só para homens e a Arsene provou que aqui tinha tudo o que era necessário para fazer, de facto, um grande evento de águas abertas. E agora, o Fernando Costa, em 2 horas 40 a 30, o nono classificado. Fernando Costa, obviamente, muito aplaudido pelo público presente aqui na Praia de Albarquel, foi uma prova duríssima para o nadador português, que, recordo, apesar de já ter alguma experiência nestas andanças, já há muito que não fazia uma prova internacional desta dimensão. Vimos ali também outros portugueses a terminar, Daniel Viegas, obviamente, muito satisfeito, e aqui nas imagens temos também Nuno Vicente, que já chegando fora do tempo limite, conseguiu também concluir a distância dos 10 km. O Viegas já registra 2 horas 49, 44. Numa altura em que vamos assistir também ao fecho da prova feminina, e aí está a Eva Berglund, da Suécia, que registrou 2, 40, 56 e que veio para a frente só na última volta. Sim, é verdade, a nadadora sueca acabou por beneficiar um pouco daquele duelo entre Pilar Guejo e também de Ana Cunha, recordo que a da Cunha é, de resto, também uma nadadora bastante jovem, e a sueca, um pouco mais experiente, acabou por, na última volta, acelerar para a vitória final. Quem fica em 2º lugar é a nadadora que temos agora nas imagens, Alexandra Beiglick, também uma nadadora bastante jovem, com apenas 18 anos de idade, mas que nos pan-pacíficos deste ano acabou por ser a vencedora da prova dos 10 km. Logo atrás de si ficou a sua compatriota, Trudy Hutchinson, já uma verdadeira veterana da natação australiana de águas abertas. Amélia Fernandes foi a melhor portuguesa, aqui a temos a chegar, depois de... 3 horas, 8 minutos, 32 segundos. É verdade, mais de 3 horas na água, foi de facto uma prova muito difícil, e Daniela Pinto, a outra portuguesa, que concluiu a prova já já no limite do tempo limite, passa a redundância, mas acabou ainda por ter direito a ser classificada nesta prova de Setúbal. Vamos já para a reportagem, está o pódio masculino, oportunidade para ouvirmos aqui o egípcio Mohamed El Zanatil, que foi o mais forte nesta terceira etapa em Setúbal, no registro de 2 horas, 25, 28, aqui, a cerimónia do pódio, com o Brandon Campbell e também com o Josh Santa Catarina, ambos da Austrália. E o melhor português foi Fernando Costa, na nona posição, ele que é um especialista de 1.500 metros livres em piscina, e aqui as condições são claramente diferentes. A prova correu bem, penso que ser o melhor classificado português é bom, mas foi uma prova muito dura, as temperaturas não ajudaram de todo, e a temperatura e o próprio clima externo também não ajudou muito, mas pronto, acho que terminar a prova, quando eu na última volta já estava completamente a morrer de frio, que é sem mesmo termo, eu acabei a prova completamente a tremer, em hipotermia, acho que foi bastante bom. E agora a reportagem no setor feminino, a grande vencedora foi esta atleta, que está agora no seu ecrã, a sueca Eva Berglund, ela que registrou 2 horas 40, 56, também aqui, a cerimónia do pódio, o momento solene, nesta terceira etapa da Taça do Mundo de Águas Abertas, a atribuição de vitória a Eva Berglund. Sim, foi muito difícil, foi muito frio na água, e muitas de vozes, então, sim, foi difícil. E agora o balanço geral da organização com Paul Frischnet, presidente da Federação Portuguesa de Natação. Felizmente, extremamente positivo. Eu confesso-lhe que havia algum receio, atendendo às condições meteorológicas que encontramos nos últimos dias, mas felizmente correu tudo bem, o tempo abriu durante o dia de hoje, caiu o vento, o mar estava a chão, e, portanto, apesar das dificuldades acrescidas relativamente à edição do ano passado, e porque mudámos o percurso, o ano passado tínhamos duas voltas de 5 km, este ano acabámos por apostar em 3, 3.3 km, a prova acabou por constituir um sucesso, mais um sucesso para a natação portuguesa, para a Câmara Municipal de Setúbal e para a organização em geral, e, portanto, estamos satisfeitíssimos com o balanço final que fazemos desta realização, e fortemente motivados para as próximas duas que contratualmente estamos ligados com a FINA. E a fechar também as declarações da Presidente da Autarquia Anfitriã, Maria das Dores Meira. É um balanço, podemos dizer, muito positivo, mais uma vez, portanto, toda esta organização está de parabéns, para a Federação Internacional de Natação, para a Federação Portuguesa de Natação, e para a Cidade de Setúbal, concretamente para a Câmara Municipal de Setúbal, que se envolveu em parceria com a Federação Portuguesa de Natação, digamos, na candidatura a esta Taça do Mundo, do Circuito de Águas Livres e Abertas. E assim foi a reportagem da terceira etapa da Taça do Mundo de Águas Abertas, etapa de Setúbal. Abertas do Mundo de Águas Abertas.